O estudo de hoje diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Implica numa ação, um comportamento, buscar, vá atrás, vá atrás em primeiro lugar do reino de Deus. Nós devemos ser responsáveis, irmão, nós devemos ser previdentes. Nós temos necessidades materiais muito concretas. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de vestuário, nós precisamos de habitação. A gente precisa também de educação, para isso temos que ir buscar educação. Temos que nos matricular em escolas, estudar. Nós precisamos de assistência médica. Nós precisamos também de lazer, de recreação. Mas, veja, será que é só isso? Será que esse conjunto de coisas que eu disse, alimento, vestuário, habitação, educação, lazer, será que isso completa a nossa vida, irmão? Será que é só isso que precisamos? Veja o que o Senhor Jesus ensinou no sermão da montanha. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Lá ele diz assim, Não andeis ansiosos pelas coisas da vida, pela comida, pela bebida, pelo que vestir. Observe os pássaros, o Senhor cuida deles. Observe os lírios, o Senhor os veste. Depois você lê de vagar todo esse texto do sermão da montanha. O que é que nós devemos buscar, segundo o ensinamento de Jesus, primariamente? O que devemos buscar em primeiro lugar? Mateus 6, versos 30 e 3. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a justiça providenciada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscar essa justiça. Ainda no verso 34, diz assim, Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades, ou as suas próprias preocupações. Isso não quer dizer, irmãos, absolutamente, que nós devemos ser imprevidentes. Deixar tudo por conta de Deus. Ah, Deus vai prover. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que nós não temos que ser ansiosos. Nós não devemos estar aflitos, inquietos por essas coisas. Veja Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, o que ele confia em ti. Como é que o Senhor quer que nós estejamos, irmãos? Em paz. Não aflitos, não enriquietos, não preocupados, não estressados. O Senhor quer que estejamos em paz. Mas para estarmos em paz, nós devemos confiar, ter a mente firme no Senhor Deus. O Senhor está pronto para nos atender. O Senhor está pronto para mudar as nossas prioridades. Mudar as nossas prioridades de prioridades materiais para prioridades espirituais. Primeiro João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Devemos buscar a justiça, mas o Senhor pode nos purificar da injustiça. Aqui nesse verso, irmão, a gente encontra também a forma C, então. Se você confessar os pecados, então ele é fiel e justo. Mas é preciso confessar os pecados, é preciso depositar as nossas preocupações no Senhor, o que ele vai nos purificar de toda a injustiça. Veja ainda agora um texto do Velho Testamento, 2 Cronicas 7, 14. Novamente vamos ver aqui a forma C, então. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Como é que é, irmãos? Se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da grandeza de Deus, do amor de Deus. Se você se humilhar e orar a Deus, então ele vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra. Buscar a justiça de Cristo prioritariamente. Na lição da Escola Sabatina, na página 33. Todos esses versos e muitos outros tratam do importante fato de que, embora Deus seja soberano, embora seja nosso Criador e sustentador, e ainda que a salvação seja o dom da graça e imerecido da nossa parte, temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Veja agora, irmãos, usando o dom sagrado do livre-arbítrio, da livre escolha, devemos escolher seguir a orientação do Espírito Santo e obedecer ao que Deus nos chama a fazer. Embora o Senhor nos ofereça as bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e a morte. Não é de admirar que Deus diga, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. É o que o Senhor nos aconselha, em Deuteronômio 30, 19. Escolham a vida. Sabe, irmãos, todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar, a salvação em Cristo Jesus, uma vida de acordo com a vontade de Deus, como já estudamos, um prenúncio do céu aqui na Terra e a vida eterna. Tudo isso, irmãos, depende da nossa escolha, da nossa escolha soberana. Nós somos absolutamente soberanos para escolher a Deus em primeiro lugar, ou para não escolhê-lo, como milhões e milhões de pessoas fazem. muitos mais, irmãos, escolhem não obedecer a Deus. Escolhem não ter a Deus em primeiro lugar. Mas o Senhor nos aconselha. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam. Eu quero muito, irmãos, escolher a vida. Eu quero que as minhas escolhas, o meu comportamento, a minha maneira de viver seja de acordo com a vontade de Deus. E, para isso, eu devo buscar conhecer a sua vontade. Conhecer a sua vontade examinando a palavra, a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, orando, meditando. Que Deus abençoe todos nós, irmãos, e que nós todos busquemos a Deus em primeiro lugar. E aí E aí